Povo de Ritchie. Estrago bênçãos. Saibam que eu sou um instrumento de sua extinção. Saibam que eu sou a morte. Às vezes, os eventos estão além do nosso controle. E nesses momentos, salvamos o que podemos. Quando eu olho para vocês, eu não vejo derrota. Não, senhor! E eu não vejo rendição. Vocês não irão lutar... sósimos. Temos uma coisa que o inimigo não tem. Nós temos heróis. Quando a batalha acaba, eles aclamam a vitória. Dizem que foi por minha causa. Por causa de algo que eu fiz. Ou algo que você é. Algo que você não viu. Mas você sente. Mas você sente. tanto honra. Não tem nada tanto. Tem nada tão conduzido neste momento. Eita falou que eu mommy... Como reconheçam sua droga! Não tem nada antes! Tchau, tchau.